Esse módulo basicamente permite que você coloque itens diretamente da sua lista de itens no mapa e os personagens conseguem pegar. É extremamente útil isso por diversos motivos que a gente vai ver agora. O primeiro aqui é um exemplo, um desses personagens encontraram esse corpo, eles se juntaram e eles vão tentar descobrir o que está acontecendo aqui. O Jerônimo vem no corpo e clica nele. Antes dele clicar, eu quero mostrar o que eu coloquei dentro dele. Eu coloquei aqui uma quantidade de dinheiro e se eu não me engano eu coloquei algum item daqui. Então o jogador vai fazer o que? Ele vai selecionar o token dele, dar um clique no que ele pegou. Quando ele fizer isso, o que estava aqui no mapa desaparece e os itens que estavam acoplados àquele token vão para o inventário desse personagem aqui. Então olha o que ele pegou aqui. Ele pegou ouro, cobre, prata e ele também pegou aqui uma besta leve. Ao mesmo tempo que os jogadores conseguem agora simplesmente clicar em um item que está no mapa e fazer com que isso automático vá para o seu inventário, ele consegue dropar coisas no mapa. Então essa besta aí, o Jerônimo, falou, ah não vou usar não. O Emil falou, ah me dá aqui, me dá aqui que eu quero. E aí o Emil foi lá e pegou essa besta. Ou seja, isso também dá uma mecânica de troca de itens entre os jogadores sem a necessidade aí deles buscarem lá na lista de itens. Não só isso, se você joga um item que você pode pegar tanto do compêndio, tanto quanto da sua lista de itens, aqui por exemplo, vamos pegar qualquer item aqui, porque nesse caso aqui não vai fazer diferença. E joga aqui, o item vai aparecer aqui e depois que ele aparecer aqui, você pode dar um clique com o botão direito para abrir aqui esse HUD. Você vai nesse botão que esse módulo aí vai te oferecer e aí ele te abre aqui para você setar os valores financeiros e os itens. Como vocês podem ver, está bem ruim aqui de você localizar qualquer item que você queira. O desenvolvedor falou que ele, num futuro aí, ele vai colocar uma barra de busca aqui para deixar isso simples. Mas o que eu quero mostrar aqui é esse botão aqui, container. Se você coloca o container, isso aqui vai funcionar como um baúzinho. Então vamos até colocar uns dinheirinho aqui. Uns dinheirinho aqui. Vamos dizer aqui que tem umas... Antitoxina, vai, vamos colocar duas antitoxina, vamos colocar umas flechas encantadas, pronto. Quando eu fechar isso aqui agora, o que vocês vão ter é a troca do item que estava lá por um baúzinho. Esse baúzinho aqui, quando os jogadores interagirem com ele, ele tem duas funções. Uma delas é clicando aqui e ele se torna aí um baúzinho trancado. Então se eu clico aqui no token, que é exatamente o que o jogador faria, e clico aqui... Dá para ouvir o barulho aí? Então está com um trancado. Então provavelmente eles vão ter que fazer alguma coisa aí antes de poder interagir com esse baú. Vou destrancar aqui. E aí quando o Emil pegar, os elementos, da mesma forma que antes, vão para a ficha dele. E o baúzinho vai ficar aberto. Então se você quiser ver o que aconteceu, aparece uma mensagem no chat aí, ó. O Emil pegou esses negócios aqui. Esse módulo que eu vou mostrar aqui para vocês poderem instalar, ele está funcionando legal essa parte, assim. E o desenvolvedor está prometendo aí outros recursos de aprimoramento e de expansão. Então... Mas só o que já está funcionando no momento, já está ótimo, assim. Já dá para fazer muita coisa legal. Principalmente essa troca de item entre os jogadores. Principalmente jogar um item ali, o jogador clica e vai para a ficha dele. Isso dá um valor a mais aí na sua mesa. Umas questões interessantes sobre esse módulo aí. Primeiro, ele integra com o item collection. Que é aquele módulo lá, né? O item containers aí, se trocar o nome. Que basicamente permite que, por exemplo, uma mochila contenha vários outros itens. E aí, se você não quiser usar esse módulo aqui do container, que você tem que selecionar as coisas, assim, dessa forma, assim, confusa. Você pode simplesmente aí usar esse módulo que ele está compatível com o que ele está compatível. Aqui eu tenho uma mochila que eu montei, né? E aí eu coloquei vários itens. Se eu arrastar essa mochila para cá, quando os jogadores clicarem nela, eles vão pegar tudo que está dentro dela. Como é que faz aí, para quem não sabe? Você basicamente cria um item aqui. Deixa eu pegar aqui a item. Tem qualquer um. Você seleciona backpack da criar. Esse item que você criou, você vai vir no botão sheet. E aqui, ó. Tem default sheet. Aqui, ó. É item. Você tem que colocar essa opção aqui, ó. Item sheet 5 wave bags. Ela só aparece se você habilitar o módulo que eu falei. Ao mesmo tempo, ele é compatível aí com aquele NPC vendor. E você tem um vendedorzinho. Você também pode arrastar o seu vendedorzinho lá e ele consegue funcionar com ele. Um único detalhe aí, ele dá conflito com o módulo chamado About Face. Que é aquele que quando você anda, ele te vira para a direção certa. Você ativou ele e para de funcionar. E eu espero que vocês tenham gostado de mais essa. E até a próxima.